Olha, o mais importante hoje do que propriamente a vitória foi o desempenho. Gostei demais das atitudes dos atletas. O placar de 4x0 poderia ter sido mais, mas foi o nosso atleta que fizeram o jogo se tornar fácil. A expulsão em que teve foi merecida. Tiaguinho conseguiu dominar uma bola e saiu na cara do gol e ele fez uma foto para trás. Ele impediu o gol, então a expulsão foi certa. Então nós criamos a expulsão, nós criamos oportunidade de gols, nós criamos os gols. Então a equipe, pela terceira rodada, está se portando muito bem. Devemos ser hoje o ataque mais positivo da competição. Nós devemos ter uns artilheiros com 4 gols. A defesa nossa em dois jogos que não leva gols. Então o time está se acertando, está ficando com uma estabilidade boa dentro do grupo. Não está pronta ainda para o campeonato. Nós precisamos de mais situações para onde o nosso objetivo, nós realmente pretendemos que é o acesso. Mas hoje, para uma classificação, nós estamos no caminho correto. Acho que a cada jogo agora vai se ganhar uma confiança maior, um trozamento maior. O nosso banco de reservas, eu no chão de reservas, é um banco de reforço, porque a cada um que entra melhora demais a nossa equipe. Então nós estamos hoje muito felizes pelo resultado, líder do nosso grupo, da nossa chave. Mas entendemos que ainda faltam algumas situações para melhorar e é com o trabalho que nós vamos fazer. Mas a torcida do 13 pode ficar tranquila e satisfeita. É um elenco que está vestindo a camisa e vai jogar por essa torcida.